Estou de volta com o nosso Caixa de Música, depois de um bate-papo super especial. Clipes musicais, tivemos tanta coisa hoje, tem muita música para acontecer ainda nesse programa. Já agradeço você pela sua presença, pela sua participação aí do outro lado da tela. Mas ó, não é tchau não, tá? É para falar assim, fica por aí que tem mais coisa para acontecer. Só que agora no palco do Caixa de Música com o meu convidado, Hudson Cardoso, cantando no palco do Caixa de Música para a gente. Bora ouvir? Se você pensar que está tudo acabado E às vezes pensa que o Senhor te esqueceu É mentira Ele cuida de você Ele olha pra você E vai trazer de volta tudo o que é ser Acredite Deus não vai te deixar morrer Você vai saltar muralhas Vai vencer No poder No poder No poder No poder do Senhor Você pode vencer As barreiras quebrar Inimigos vencer Se levante do chão Tome a posição Acabou a dor Acabou a dor Acabou a dor Você é mais que vencedor Se você pensa Que está tudo acabado E às vezes pensa que o Senhor E às vezes pensa que o Senhor te esqueceu É mentira Ele cuida de você Ele olha pra você E vai trazer de volta tudo o que é ser Acredite Deus não vai te deixar morrer Você vai saltar muralhas Você vai saltar muralhas Vai vencer No poder No poder do Senhor Você pode vencer As barreiras quebrar Inimigos vencer Se levante do chão Se levante do chão Tome a posição Acabou a dor Acabou a dor Você é mais que vencedor Laralala 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 No poder do Senhor Você pode vencer As barreiras quebrar Inimigos vencer Se levante do chão Tome a posição Acabou a dor Acabou a dor Você é mais que vencedor Tome a dor Tome a dor Tome a dor Ele deixou, se fez gente como a gente O verbo em carne se tornou Maravilhoso conselheiro Deus forte, Pai da eternidade Príncipe da paz Alfa e ômega, princípio e o fim Jesus tão grande e poderoso Vive aqui dentro de mim Alfa e ômega, princípio e o fim Jesus tão grande e poderoso Vive aqui dentro de mim Jesus, teu nome vou louvar Somente a ti vou exaltar És a razão do meu viver Não sei andar sem o Senhor Tudo que tenho vem de ti A minha vida está em ti És o alimento da minha alma Para o alvo vou seguir Tão humilde Tão humilde Ele veio Sua glória Ele deixou Se fez gente como a gente O verbo em carne se tornou Maravilhoso conselheiro Deus forte, Pai da eternidade Príncipe da paz Alfa e ômega, princípio e o fim Jesus tão grande e poderoso Jesus tão grande e poderoso Vive aqui dentro de mim Alfa e ômega, princípio e o fim Jesus tão grande e poderoso Vive aqui dentro de mim Jesus, teu nome vou louvar Somente a ti vou exaltar És a razão do meu viver Não sei andar sem o Senhor Tudo que tenho vem de ti A minha vida está em ti És o alimento da minha alma Para o alvo vou seguir Glória Honra Toda adoração E um louvor Glória Honra Toda adoração E um louvor Glória Honra Toda adoração E um louvor A ti Jesus Sabe Quando você pensa Tudo acabou E em sua vida É sofrimento E dor Diz que Deus te esqueceu Porque ele não atende O teu clamor Estás passando por prós Só aumentam as lutas É nessa hora Que você se pergunta Onde está Deus que não me ouve Onde está Deus que não me vê Tudo parece tão difícil Desse jeito Desse jeito Não quero mais viver São nessas horas Que você pensa em desistir Mas Deus te diz assim Filho meu Estou aqui Eu vou te ajudar A chegar até o fim O caminho é longo Mas você tem que prosseguir Estás passando por provas Só aumentam as lutas É nessa hora É nessa hora Que você se pergunta Onde está Deus que não me ouve Onde está Deus que não me vê Tudo parece Tudo parece Tão difícil Desse jeito Desse jeito Desse jeito Não quero mais viver São nessas horas São nessas horas Que você pensa em desistir Que você pensa em desistir Mas Deus te diz assim Filho meu Filho meu Estou aqui Eu vou te ajudar A chegar até o fim O caminho é longo Mas você tem que prosseguir Oh Não conheço tua vida Nem também o teu sofrer Se a luta está tão grande Deus vai ajudar você Não conheço tua vida Nem também o teu sofrer Se a luta está tão grande Deus vai ajudar você Mas não se esqueças que não podes desistir Grite eu sou vitorioso Para o inferno ouvir Não tenhas medo desse mundo De ilusão Receba a vitória Deus entregue em tuas mãos Não tem mais Se a luta é grande Nosso Deus é bem maior No mar da vida Ele não te deixa só Use a fé e siga em frente Confiando no Senhor Não tem mais Toda batalha Ele vence por você Se Ele ordena o inferno Tem que obedecer Toda muralha Que impede a sua vida Ele vai derrubar Nosso Deus tem poder Mas não se esqueças que não podes desistir Grite eu sou vitorioso Para o inferno ouvir Não tenhas medo desse mundo de ilusão Receba a vitória Deus entregue em tuas mãos Não tem mais Se a luta é grande Nosso Deus é bem maior No mar da vida Ele não te deixa só Use a fé e siga em frente Confiando no Senhor Não tem mais Toda batalha Ele vence por você Se Ele ordena o inferno Tem que obedecer Toda muralha Que impede a sua vida Ele vai derrubar Ele vai derrubar Não tem mais Não tem mais Não tem mais Toda batalha Ele vence por você Se Ele ordena o inferno Tem que obedecer Toda muralha Que impede a sua vida Ele vai derrubar Nosso Deus tem poder Toda muralha Toda muralha Que impede a sua vida Ele vai derrubar Nosso Deus tem poder Se você é o inferno Você está Feito um barco A náufraga A beira do caminho Perdido no destino Sem ter a solução O jeito é só chorar O peito está doendo De tristeza e de dor Nada tem mais jeito O mundo desabou O mundo desabou Então escute agora O que eu vou lhe falar Sua vida é preciosa Ainda está aberta a porta E essa tão grande graça E essa tão grande graça Que ao céu te conduzirá Só depende de você Tomar essa decisão Se entregar de corpo e alma Ao dono da salvação Ele deu a própria vida Por te amar Sua dor lá na cruz Ele levou O inimigo nunca para de lutar Só pra ver a sua vida fracassar Todo julgo já foi pago Lá na cruz Já podes cantar Decisão Decisão Sua vida Precisa encontrar Jesus Cristo Como Ele Igual não há Ele vai Dar paz Ao teu coração Decisão Em sua vida Tudo, tudo Vai mudar Junto com a igreja Lá no céu Tu chegarás Basta apenas Levantar a sua mão Decisão, decisão Sua vida Precisa encontrar Jesus Cristo Jesus Cristo Como Ele Igual não há Ele vai Dar paz Ao teu coração Decisão Decisão Em sua vida Tudo, tudo Vai mudar Junto com a igreja Lá no céu Tu chegarás Basta apenas Levantar a sua mão Tome essa decisão De vir No céu Kráss